está no ar mais um episódio do papo social media em labs e eu estou aqui com a dona bárbara duarte nossa coordenadora de mídias sociais para falar da profissão social media mais especificamente da profissão social media do futuro a gente quer saber qual é esse social media do futuro que que ele precisa saber ou ela precisa saber para ser essa profissão para ser esse profissional melhor dizendo onde ele viverá do que ele se alimentará quais serão suas dores e desejos hoje no papo social media e para trazer um contexto aqui rafa é um ponto que me acendeu essa vontade de roteirizar esse episódio e trazer aqui para o papo um pelo fato da nossa última pesquisa nosso panorama na verdade dos profissionais de mídias sociais a gente lançou no ano passado vem aí um uma nova versão 2024 mas olhando até para o dado do ano passado mais da metade dos profissionais tinham menos de dois anos ou até dois anos de atuação na área então assim não tem como a gente negar que a nossa área está crescendo muito ela tá ganhando outras perspectivas outros olhares né as mídias sociais estão ficando cada vez mais complexas e exigindo cada vez mais ali dos profissionais e acho que isso tira um pouco também da cabeça das pessoas do é só fazer um post ali no instagram só fazer um vídeozinho para o youtube não é um trabalho sério que existe exige diversas skills que são importantes mas também não dá para a gente fazer tudo né e eu particularmente vejo essa evolução do mercado muito com a especialização ali de cada área então se a o cara que era social media né ele trabalhava ou manjava de tudo sobre mídias sociais agora o cara que é social media ele vai manjar talvez de como escrever melhor dentro das mídias sociais ou como sei lá é criar vídeos que gerem uma maior retenção enfim tem diversas possibilidades aí que a gente vai discorrer sobre esse episódio só para a gente desdobrar a pesquisa que você trouxe 25% dos profissionais estão na área a menos de um ano 28% dos profissionais estão na área entre um a dois anos 29% profissionais estão na área entre três e cinco anos e 17% portanto a minoria já está na área mais de seis anos ou seja as pessoas em teoria mais experientes nesse negócio de social media né bom para a gente falar sobre esse assunto a gente tem que começar a trazer já uma primeira polêmica aí né polêmica forte é sem raça e aí mito ou verdade polêmica estabelecida aqui na bancada do papo social media para ser social media precisa ter faculdade bom o social media do futuro é o cara que vai precisar da graduação ainda já começa aqui no futuro talvez esse modelo de graduação já não seja igual que é hoje é claro que você não precisa ter uma faculdade para ter os conhecimentos assim como qualquer área você poderia por si estudar e tal chegar nas mesmas conclusões né mas o fato é que sim você ter uma faculdade hoje ela é também importante para te dar a base porque a galera quer partir já para prática muitas vezes ou fazer aquilo que o outro está fazendo sem entender o fundamento sem entender a lógica geralmente a turma toda que começa em social media começa copiando o que os outros estão fazendo modelando que a palavra chique chique para falar que estou copiando alguém né mas sem entender de fato aquilo então quando as variáveis mudam ela não sabe o que fazer mas direto para a prática direto para a prática vai tentar já fazer vai achar que já consegue dar resultado sendo que não tem a experiência não tem um fundamento porque a experiência ela vem com o tempo obviamente conforme você vai passando por diversas situações e você vai sobrevivendo essas situações porque você aprendeu com os erros e com os acertos isso vai te dando a experiência que você precisa no futuro então seja alguém que fez faculdade ou não isso não significa que ela tem experiência experiência vai vir com o tempo e com as inúmeras situações então pode ser que você seja uma pessoa nova mas que tenha vivenciado já muito então você tem uma experiência maior do que aquela pessoa que é mais velha de idade então experiência teve cuidado tem a ver com vivência de fato dentro da área tá então a faculdade ela te dá a base porque as pessoas são muito preguiçosas em saber a base em saber os fundamentos que obviamente estão estão nos livros né os livros gente são incríveis porque tem muito conhecimento nos livros inclusive eu tenho os meus próprios livros eu gastei um tempo enorme para você não ler o livro e sair fazendo achando que sabe fazer o negócio então assim quando a gente fala de social media principalmente o fundamento tá nos fundamentos de comportamento de consumo tá nos fundamentos do próprio marketing às vezes a pessoa se auto-intitula ah eu trabalho com marketing digital mas não tem formação em marketing só faz o que publicidade e propaganda inclusive a propaganda é uma graduação marketing é uma outra graduação e aí você tem as especializações pode ter também uma pós um MBA né mas o fato que são coisas diferentes e publicidade e propaganda está contido dentro do marketing que é o guarda-chuva só que o marketing ele olha também para distribuição produto né modelos de de especificação que são os quatro P's aí do marketing né então assim ao entender os fundamentos você fica muito mais você tem muito mais facilidade de se adaptar às mudanças mudanças do tempo e das plataformas e das tecnologias porque as pessoas não mudam né tão facilmente assim é óbvio que as pessoas se comportam em função das novas tecnologias portanto a gente é mais imediatista hoje em função das tecnologias mas é muito mais raro você ter mudanças de comportamento de consumo e de decisão né psicologia de consumo e decisão do que o algoritmo ali do instagram então tem que entender o fundamento e geralmente a graduação te dá isso sim você você tem que consumir aquilo que faz parte da da grade curricular né porque se fosse para optar você não optaria por fazer então você tem esse ponto se você se comprometer em ler e estudar talvez a faculdade não faça sentido mas tem um outro ângulo dessa história que é o ângulo do objetivo que você tem na sua carreira então se você tem o objetivo de ser uma urgência uma agência um freelancer beleza pode ser que você não precise por esse caminho da faculdade porque você não precisa cumprir com uma premissa do mercado de trabalho mas se você quer se tornar um CLT ou um funcionário de uma grande agência ou de uma grande empresa inevitavelmente essas corporações maiores elas vão exigir como premissa que você tenha uma graduação porque senão você não passa nem da linha de corte inicial sim porque você tem um fundamento você se dedicou mais é uma forma querendo ou não de validar um pouco mais a pessoa não pega as pessoas que simplesmente acham que sabem né concordo Rafa então só para resumir a gente eu perguntei né se era mito ou verdade se para ser social media não precisa de faculdade é verdade não precisa mas uma faculdade pode te dar todo o embasamento a segurança também acho que isso é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não falam quanto você passar alguns anos ali dentro da graduação isso não te prepara enquanto profissional enquanto pessoa para lidar com as situações até essas movimentações de mercado né e eu vejo muitas pessoas preocupadas assim com as mudanças das mídias sociais se você não tem um um planejamento é perecível digamos assim se você tem um planejamento sólido melhor dizendo cara as redes sociais elas podem mudar do jeito que elas quiserem você vai adaptar aquilo que você imaginou de acordo com os canais mas o conceito digamos assim do do que você quer trazer o seu objetivo ali linkado com o objetivo de negócio ele não vai puf mudar assim porque uma plataforma mudou é muito maior que isso então eu vejo que esse medo das pessoas vem muito disso também às vezes você não ter esse eu adoro essa palavra esse background tão sólido digamos assim pensando informações etc e aí você fica nossa mas se mudar o instagram o que eu vou fazer com todo o meu planejamento é porque talvez você não tenha entendido a lógica do porquê que você está fazendo isso dentro do instagram enfim aí vale reforçar um ponto aqui que todo conhecimento é válido sim então seja através de uma graduação seja através de um livro de um curso ou só trocando ideia com alguém só que conhecimento sem execução sem aplicação ele não gera transformação então pode ser que você tenha algum conhecimento mas que você não pratica aquilo então você ainda vai ser um profissional medíocre né agora pô me dediquei não fiz faculdade mas me dediquei tanto quanto alguém que tem faculdade em obter o conhecimento e colocar isso em prática você pode ter muito mais resultados e sucesso do que quem fez faculdade então não é a faculdade que vai te garantir nada o que vai te garantir é se você realmente se dedicar e se esforçar e colocar em prática aquilo que você conheceu boa só pra gente fechar uma coisa importante que você comentou que talvez as pessoas até perguntam já perguntaram na dm se a gente dm labs por exemplo contratava pessoas que não tinham faculdade hoje dentro do time de social a minha preferência é de ter pessoas que integrem ali meu time todos com uma uma formação de fato uma graduação exatamente é pode ser que isso mude no futuro não sei né vamos quem sabe a gente faz um outro episódio daqui a alguns anos falando de novo sobre isso mas por enquanto é sim uma das formas que não só em labs mas várias empresas do mercado elas entendem né encaram as situações assim dessa forma e acaba que a graduação é de fato uma nota de corte ali mas como você disse depende muito do objetivo se a pessoa quer ser uma urgência talvez não faça tanto sentido priorizar isso né então entendendo essa polêmica eu falei no comecinho né o social media há uns anos atrás ah era o cara que manjava de mídias sociais mas cara faz tudo mídias sociais agora se a gente olhar dentro do instagram a quantidade de recursos que a gente tem são quase sei lá três redes sociais dentro de uma rede social né sim tá virando cada vez mais o facebook olha que é o último recurso que os caras lançaram é aviso de aniversário eu falei agora virou o facebook agora agora a gente tá no caminho da ladeira abaixo ai mas eu gostei porque eu não lembrava do aniversário das pessoas mas eu só entrava no facebook por causa do aniversário agora agora já era facebook agora o instagram vai lembrar então nem pra isso a galera vai entrar mais no facebook infelizmente é verdade bom então a gente tem né rafa diversas áreas aí de atuações além de ter memória boa e lembrar de tendências aniversários de amigos e etc tem skills que acho que é importante a gente falar sobre essas skills e sobre essas áreas que provavelmente essas áreas vão crescer cada vez mais dentro da área de mídias sociais né e a gente vai ter o especialista como eu falei no comecinho né o especialista em copy o especialista em criação de vídeo é a grande verdade nessa história aqui é que esses especialistas já existem e já existiam antes do social media né só que quando a gente começa a ver esse advento das mídias sociais redes sociais e tal essa galera toda que era especialista trabalhava no off trabalhava nas agências então não tinha a vivência a experiência e o conhecimento e talvez o traquejo do digital e aí aconteceu o que? que surgiu esse gremlin que faz tudo né pra quem não sabe o que é gremlin pegue a referência porque eu tô me sentindo velho aqui sozinho que esse gremlin ele se prolifera quando ele ele tem contato com a água ele se prolifera é um filme muito incrível do Steven Spielberg inclusive olha só cultura cultura vou assistir no final de semana não tem não temos uma pessoa né lá dentro do digital que realmente seja um especialista só nisso ou naquilo e tal começaram a nascer as pessoas que estavam fazendo meio que tudo cara eu manjo aqui de facebook e tal deixa que eu faço só que a pessoa começa a fazer o que? começa a fazer a arte começa a fazer a legenda começa a fazer então que era a redação publicitária né até então aí começa a fazer mídia paga e começa a fazer tudo gestão de comunidade e aí na hora que você vai ver você sempre no começo lá da história você sempre tem aquele o carinha lá das redes sociais e o resto aqui da agência nós temos o carinha da rede social é sempre assim em todas as áreas sempre começa com uma pessoa que é o que manja daquele negócio aí você passa pra aquela pessoa né só que esse profissional ele acumulou todos esses cargos ele acumulou todas as especialidades que você citou então agora daqui pra frente assim como em vários ciclos de mercado quando você tem uma maturidade no mercado você começa a ver a divisão você começa de novo a ter as especialidades só que agora dentro das mídias sociais então você vai ter o social media copywriter social media e a necessidade também né de adaptar exatamente começando pela estratégia vou usar como gancho a sua fala é a estratégia dentro das mídias sociais é diferente da estratégia no off na estratégia até dependendo do tipo de campanha é totalmente diferente então são profissionais que se desenvolvem de maneiras diferentes e aí acho que por muito tempo e ainda acontece né essa salada de frutas aí entre as pessoas do que são do digital e aí elas né acabam vou ali aprender bebe um pouco da fonte da galera que é estrategista mas aí o cara que é estrategista ele tá mais acostumado com sei lá um outro escopo olhando pro mundo offline e aí rola aquela confusão então o melhor cenário é uma pessoa que entenda só de estratégia dentro das mídias sociais e que consiga focar nisso né sim não em qualquer mercado quanto mais maturidade tem aquele mercado mais especialistas você precisa ter naquele mercado então como tudo tá indo em direção os investimentos né quando eu falo tudo assim os investimentos das empresas do da fatia do bolo publicitário você tá indo muito pras mídias sociais você começa então ter uma maturidade maior uma exigência maior também por dar resultado aquilo já que um caminhão de dinheiro tendo pra lá então você começa a exigir que existam especialistas então não dá mais pra ter o generalista faz tudo você vai precisar de um social media estrategista um social media copywriter um social media que manja de tráfego pago ou melhor você vai ter o tráfego o gestor de tráfego pago não vai ter o social media você vai ter o gestor de tráfego pago que inclusive o gestor de tráfego pago tá entendendo cada vez mais de tráfego orgânico essa é uma outra discussão que a gente pode trazer num episódio futuro né tráfego pago versus tráfego orgânico fica aí a dica pra gente polemizar ainda mais dados também análise de dados então a gente tinha os análises de dados lá atrás ou os caras do BI né e cada vez mais a gente tem um social media que também tem esse olhar mais analítico e tudo mais quanto mais você no caso da MLabs quanto mais você aposta em mídias sociais e vê retorno nisso maior vai ser o time mais ênfase você vai dar então mais dessas especialidades você vai ter você vai ter só o gestor de comunidade que vai se relacionar com clientes com parceiros você vai ter o social seller então ele vai estar meio que espalhado em todos os departamentos da empresa ele não vai ser mais um único departamento dentro do marketing como um dia só foi uma pessoa entendeu então a evolução é essa um dia foi uma pessoa só a Bárbara aí de repente ganhou maturidade ganhou um departamento depois o social media ele está espalhado como não como profissão mas como atividade sim dentro de todas as áreas olhando até tipo a pessoal do RH o endomarketing né e não foi assim com o digital o digital em si quando existia ainda a dicotomia offline e online porra beleza você tem uma agência lá offline o digital era o que? era um departamento era portinha era uma pessoa depois virou um departamento ah manda pro digital lá desdobrar as peças da campanha aí depois o digital não virou mais um departamento virou o ar que a gente respira em todos os departamentos tudo tem que ser digital e é isso que vai acontecer também com mídias sociais boa bom um pouquinho sobre você já citou ali brevemente mas queria falar com você o porquê que é importante né qual que é a importância desses especialistas primeiro vou compilar essa galera sei que não é a mesma coisa tá gente mas vou compilar num bolo pra gente não se estender muito que é a parte de estratégia planejamento e branding né que eu acho que é uma área é que cada mídia social tem uma estratégia diferente tem uma linha diferente e cada vez mais comunidades ali estão se formando de formas diferentes com narrativas diferentes conversas diferentes então é importante que a pessoa que vai olhar pra esse todo né na hora de planejar ela tem essa essa expertise né e essa experiência também de saber que esse planejamento dela que essa estratégia dela ela tem que funcionar talvez não só no Instagram mas nos outros canais também como que a gente faz isso como que a gente viabiliza isso junto com as outras pessoas do time né e assim o profissional de social media do futuro ele vai ter que se especializar mas independente da especialização tem que ser cada vez mais um cientista o que que eu quero dizer com isso a gente obviamente tem que sempre olhar pela arte né porque a arte nos diferencia enquanto comunicação a forma como você vai passar a sua mensagem chamar atenção e tal isso tem mais a ver com arte só que você também tem que entender de ciência pra analisar os dados e ver aquilo que funciona aquilo que não funciona entender das tendências né e até o comportamento querendo ou não pode ser baseado em dados né você vai olhando o comportamento baseado em dados aí você toma decisões de mudanças na arte com base em dados até pra criativos de performance é muito melhor você se basear em ciência do que em arte não adianta você querer fazer uma peça pra ganhar canes e aquilo não converter né aquilo é só pra o seu próprio ego mas aquilo não gera resultados às vezes inclusive os criativos mais simples convertem mais então você tem que sempre olhar pela ótica da arte e ciência e é cada vez mais ciência então esse profissional do futuro tem que estar disposto também a ser mais analítico a ser mais exatas não dá mais pra ser ah não meu negócio aqui é só criação mas se você não tiver nada baseado em nada é importante você não pode exigir que tenha um profissional de dados no seu time pra poder fazer o seu trabalho melhor porque a maioria das empresas não tem esse profissional de dados esse talvez seja o bicho mais raro que é o profissional de dados lá de analista você vai ter um monte de gente de criação isso é mais fácil você encontrar mas é mais raro você ter dados então você que é de criação se você entender de dados vai te dar muito mais futuro inclusive vai te dar muito mais oportunidades inclusive quem manja mais de dados quem tem essa facilidade de cruzar dados e trazer isso pra arte vai ser um bom estrategista também porque você vai ter uma capacidade melhor de orquestrar as coisas de unir as coisas e não ficar só com uma visão única sobre tudo boa uma outra já que você começou a falar de criação e produção de conteúdo também está cada vez mais complexo pensando em diversidade de formato formatos técnicas de edição e possibilidades como que a gente consegue trabalhar tudo isso é esse profissional de criação de produção de conteúdo seja ali videomaker storymaker ou o cara de criação mesmo de arte é fundamental mas isso que você falou é um ponto muito interessante se olhar para os dados é com certeza uma cerejinha ali do bolo que esse profissional do futuro vai ter com certeza porque por mais que ele não saiba de repente o cara é criativo é da criação ele não vai criar um relatório falando sobre as peças que ele fez mas se ele conseguir por exemplo ali dentro da reunião ou até mesmo ter essa proatividade de pedir para quem tem essa manipulação com os dados e etc para olhar e para entender isso e transformar isso nas perguntas certas não digo nem nas respostas certas mas nas perguntas certas e se eu fizer um teste assim e no meu próximo vídeo sei lá eu mudar esse ponto da edição para ver se performa diferente é porque aí entra a mentalidade baseada em dados que é a mentalidade de growth que é a mentalidade de crescimento constante e para isso exige testes constantes é cultural você tem que criar essa cultura de testar coisas novas então você tem que saber de dados para você fazer um teste meramente factível e é incrível as pessoas que trabalham com criação designers etc que tem esse pezinho assim porque eles conseguem visualizar ali e realmente propor coisas que são possíveis ou não de fazer enquanto teste porque a gente eu por exemplo sou muito mais da área de estratégia às vezes eu penso em putz queria fazer um teste para ver se no meu próximo planejamento eu vou incluir esse formato ou essa ideia mas às vezes eu vou trazer uma ideia que ela não vai ser executável às vezes não vai valer a pena o esforço que eu vou ter para para colher um determinado resultado porque de repente é um post enfim tem várias possibilidades né mas a pessoa que traz esse olhar do tipo ó isso daqui dá para fazer ó isso olha essa referência aqui vocês não acham da gente testar dessa forma que pode dar certo então trazer essa luz é que tem uma diferença grande entre uma boa ideia e uma ideia que funciona né então assim quanto mais você se aproximar de ser social media estrategista mais baseado em dados você tem que ser porque estratégia não é com base em achismo estratégia é com base em diagnóstico então você faz um diagnóstico entende quais são as oportunidades ameaças suas forças e fraquezas e você cria estratégia para combater ameaças para neutralizar ameaças ou para melhorar uma fraqueza através de conteúdo através de mídia paga através de ações com influenciadores então você vai criar uma estratégia para fazer você atingir os objetivos de negócio porque muitas vezes um profissional atual de social media que é mais criativo sem ser baseado em dados faz um planejamento achando que é um planejamento estratégico mas é um planejamento de comunicação com base naquilo que ele acha que é legal ah eu acho que é legal fazer um post assim um post assado porque tem uma trend assim então está todo mundo fazendo isso então vou fazer assim então é tudo base achismo e aquilo não está conectado em nada com de fato os objetivos de negócio só está pensando em quanto que ele vai alcançar e engajar mais para provar o valor do seu trabalho então social media do futuro ele está conectado com o negócio ele está olhando mais para o impacto que o trabalho dele está causando no negócio então não é alcançar mais é alcançar as pessoas certas dentro do público alvo não é quantos posts eu faço por dia ou por semana qual a frequência de impasse que eu faço por semana em cima das pessoas para aumentar a intenção de compra qual é a taxa de conversão dos meus conteúdos lá na hora da conversão e minha dica aqui que foi o meu caso inclusive no passado quando eu me envolvi muito com mídia paga com hoje em dia tráfego pago me deu uma base enorme para entender como é que funcionam as entranhas dessa história dos algoritmos e tudo mais porque na mídia paga como você está mexendo com dinheiro você fica mais preocupado ou preocupada em fazer os ajustes finos ali muda só essa palavra que a gente vê faz um teste AB e aí quando você conhece essa área trazendo isso para o orgânico você vira um outro profissional você vira um outro profissional então fica a minha dica porque você começa a entender melhor como é que você pode fazer testes como a gente estava falando dá para fazer gente dá para fazer teste AB orgânico com pago qual que é a lógica aqui para ninguém ficar boiando você pode pegar dois posts que há uma pequena mudança seja um gancho seja um título você faz uma mudança só não é dois posts totalmente diferentes acho que você é o mesmo post só que você colocou no post A uma pergunta no post B você colocou uma curiosidade como gancho roda com 10 reais no gerenciador de anúncios com o objetivo de engajamento e ver qual que engaja mais o que engaja mais você vai publica no orgânico então só para dar um exemplo prático do conhecimento do mídia da mídia paga como é que isso serviria para para o tráfego orgânico para você ter o melhor resultado sim boa aproveitando que você falou de mídia paga mídia paga e e tráfego assim áreas que cada vez mais assim busca profissionais né que também tenham esse esse olhar analítico e eu não sei assim sua opinião mas para mim eu tenho a impressão que a parte analítica vem muito dessa galera de mídia paga justamente né eles tem mais facilidade por mexer com primeiro mexer com dinheiro depois que tudo que você faz na mídia paga tem que ser baseado em dados não tem como você tem que olhar alcance frequência você tem que olhar taxa de conversão CPA CPM CPC CPL é um todo é um monte de coisa que você tem que olhar para dados é basicamente tudo baseado em dados então quem passa pela área de mídia paga ou tráfego pago vai ter uma vantagem competitiva no orgânico então essa é a dica que eu dou para o profissional do futuro se você quiser ser mais reconhecido valorizado e ter um futuro faça faça uma passagem pela área de mídia paga se você não ah mas não quero ser gestor de tráfego mas é um conhecimento muito válido para você boa um outro conhecimento que tem sido cada vez mais válido antes a gente falava de SEO né aí virou SMO basicamente copy copywriter a escrita escrever uma legenda de forma mais clara né as legendas elas estão estão sendo assim cada vez mais fundamentais digamos assim dentro das mídias sociais em diversas plataformas muito por conta da indexação ali dos conteúdos então não é só escrever qualquer legenda botar uns emojis ali e beijo tchau não é assim né a gente tinha também esse viés de redação publicitária de que ah preciso ter um copy bem estruturado e atraente o pessoal usa até esse termo sexy né fazer um copy sexy e tal sendo que na verdade hoje em dia é muito mais estratégia mesmo do que necessariamente algo para contar uma história certo? é porque a gente parte do princípio que legendas longas não engajam porque as pessoas tem preguiça para ler mas os robôs estão lendo então você deveria aproveitar essa legenda para descrever melhor o seu conteúdo com técnicas de SEO que é a ideia de você usar a legenda como um campo semântico assim como você usaria um texto de um blog como campo semântico o que significa que você não pode pegar a mesma palavra-chave e repetir várias vezes na legenda só para aumentar o seu ranking nos resultados de busca então o Google já identifica isso como um black hat e aí não adianta então campo semântico significa proximidade das palavras então você tem três palavras-chave que são importantes para você aparecer sempre no caso da MLABS mídias sociais marketing digital e assim vai então a gente tem que sempre em todas as legendas essas palavras precisam aparecer não necessariamente inúmeras vezes a mesma palavra mas ela tem que aparecer dentro do contexto da legenda e as hashtags nesse caso elas ajudam porque você pode colocar essas palavras-chave como hashtags também no final tem gente que já está colocando assim a legenda escreve uma legenda aí escreve seo dois pontos e coloca um monte de palavras-chave não hashtags coloca palavras-chave separadas por espaço e eu falei funciona isso não em teoria funciona porque é uma palavra que está dentro da legenda e está colocando ali uma palavra que é válida só que ele está perdendo a oportunidade de transformar aquilo em uma hashtag porque as pessoas navegam por hashtags está perdendo uma oportunidade de aumentar o alcance por conta disso então em teoria poderia funcionar não teria por que não funcionar mas está perdendo a oportunidade então sim essa lógica de você transformar a legenda em algo mais estratégico é real então as pessoas precisam se preocupar mais com isso também não é só fazer um bom copyright mas também entender um pouco dessa lógica boa passamos então pela parte de estratégia e planejamento falando da importância não preciso nem falar da criação e produção de conteúdo porque se não tem criação e produção de conteúdo também não tem dados para analisar não tem copy para fazer não tem post para patrocinar mídia paga e um último ponto aqui que é uma outra área que é a parte de social listening ou gestão de comunidade que é também uma área que está ganhando cada vez mais corpo digamos assim dentro dos departamentos e eu acredito que se tiverem pessoas que no futuro queiram ser social medias especialistas assim como tem o cara que é especialista em copy especialista em planejamento o especialista em gestão de comunidade também está cada vez mais tendo uma uma importância e uma complexidade assim como as outras áreas tem importância por conta também do social seller que é de fato já uma profissão porque o social seller tem skill de venda e skill de gestor de comunidade então ele consegue monitorar as conversas identificar as conversas que tem uma oportunidade de gerar um cliente gerar um lead alguma coisa assim e começa a puxar a conversa por inbox ou no comentário aí vem as técnicas de vendas tipo o spin selling aí você faz perguntas e as pessoas acabam convertendo mas temos também a gestão de comunidade só para se relacionar com quem é cliente ou para se relacionar com quem é parceiro ou para fazer um saque social para fazer um saque de atendimento ao consumidor lá e tal então tem outras coisas que envolvem também essa história de socialista em gestão de comunidade sem dúvida é uma profissão que na especialidade que vai crescer bastante por quê? porque está caindo a ficha cada vez mais de que as redes sociais são redes sociais porque até então as marcas principalmente as empresas estavam tratando as redes sociais como vitrine criando posts de panfletagem digital colocando seu produto a serviço e nada mais é tipo assim postei e saí correndo mas o mais importante do que você postar numa rede social é você interagir com as pessoas você dialogar com as pessoas criar relacionamento com as pessoas então essa especialidade é o que deve crescer demais porque na hora que você identificar o retorno que isso traz para o negócio porque você ao se relacionar com a pessoa ela te considera ainda mais e ao se relacionar com a pessoa a afinidade dela aumenta em relação ao seu perfil que significa que ela vai ver mais os seus conteúdos o Instagram vai entregar até mais para ela aí você consegue ver resultado nisso aí você investe mais resultados a curto prazo porque às vezes uma conversa pode gerar uma venda que cara vai influenciar diretamente na tua conta ali do final do mês mas a longo prazo também porque se você tem um bom gestor de comunidade vai se relacionando ali com seus clientes com seus seguidores e vai aumentando a afinidade com essas pessoas a chance das pessoas optarem novamente pela tua marca por considerarem mais você e por terem você dentro do seu coração é muito maior inclusive dentro da gestão de comunidade poderemos colocar ali talvez a história do marketing de influência porque você teria capacidade de identificar quem são os brand lovers quem são os influenciadores potenciais pra sua marca se relacionar com essa turma toda tanto pela ótica de relações públicas ou pela ótica de selecionar mesmo pra ajudar o time a pagar por um publi ajudar o time a selecionar os influenciadores que vão trabalhar com a marca então também tem esse ponto com base em dados também né gestão de comunidade gera muitos dados bom falamos das principais áreas ali vamos para os mitos e verdades e eu vou até trocar a ordem aqui do nosso roteiro Rafa e eu quero falar sobre uma coisa que a gente falou no começo do episódio que é mito ou verdade no futuro as formações não serão necessárias eu acredito que vão elas vão ser necessárias mas a gente vai ter outros níveis de formação como a gente já está vendo atualmente não necessariamente é uma graduação mas você tem sim informações porque as pessoas elas querem e procuram cursos então essa turma ela até pode tentar aprender sozinha mas na grande maioria das vezes elas estão fazendo cursos como por exemplo o curso da MLABS que seja gratuito ou um curso de alguma outra instituição mas elas estão procurando então o curso ele não deixa de ser uma parte de uma formação é que a formação é quando você reúne ali talvez uma série de cursos dentro de uma ordem lógica para a pessoa sair formada eu sou uma profissional disso que envolve várias disciplinas uma formação geralmente envolve várias disciplinas não é necessariamente um curso de um dia não é exatamente um curso estou dizendo que ele reúne vários cursos numa ordem lógica que faz a formação acontecer você tem vários skills várias disciplinas então formação ela vai ser necessária até porque você precisa ter você precisa ter alguém de referência no mercado te ensinando então os cursos vão continuar existindo as autoridades vão continuar existindo então é melhor você aprender com elas do que você tentar sozinho caminhar pelas próprias pernas é encurtar vamos dizer assim o caminho para o sucesso obtendo o conhecimento de quem já fez então é um mito elas serão necessárias as formações sempre serão necessárias para qualquer área agora até mesmo até mesmo que já pode ser um ponto com relação a inteligência artificial porque assim você fala assim ah legal não preciso ser mais copywriter eu uso chat de APT eu não preciso mais nem contratar um copywriter porque eu tenho chat de APT mas é que você se engana se você for um especialista formado nisso e tudo mais você vai usar muito melhor as inteligências artificiais e vai obter resultados muito melhores do que quem não é com certeza você vai saber fazer um bom prompt vai saber até analisar o resultado da inteligência artificial que muitas vezes erra que muitas vezes faz um trabalho ruim a gente que é especialista quando vê uma resposta do chat de APT fala tá ruim esse negócio eu faria muito melhor agora quem não é olharia aquilo e estaria suficiente não beleza vou fazer isso aqui então você vai ter também um resultado de acordo boa perfeito por falar informações mito ou verdade as melhores informações são pagas olha com exceção os cursos gratuitos da MLABS porque porque a gente se preocupou muito em entregar algo gratuito que você pagaria por mas apesar disso a gente está te segurando gratuitamente ou seja a gente não estamos querendo criar um curso apenas para captar lead de fato a gente criou um curso que entrega valor e que entrega certificado e tudo mais que foi um dos diferenciais nossos na nossa história em crescimento não necessariamente então as melhores formações são pagas mas como a gente está falando de formação não só de um curso aí sim as melhores formações vão ser pagas porque infelizmente gente para você ter acesso a um nível de conteúdo de qualidade com profissionais autoridade esse cara não está ali por filantropia então ele vai ter o valor dele e a gente tem que valorizar as pessoas inclusive é que o brasileiro é mal acostumado que é tudo na mão beijada almoço grátis então na prática a gente tem que valorizar os profissionais a pessoa gastou 20 anos como eu gastei 20 anos para escrever o livro Unbound Marketing e você não vai querer pagar 70 reais no livro entendeu você vai querer um negócio de graça então não dá então sim as melhores formações provavelmente não serão pagas não necessariamente serão caras mas serão pagas boa eu tenho inclusive uma opinião sobre isso de se são pagas ou se é gratuito eu acho que mais importante do que a formação em si é o que você faz com aquele conhecimento que você adquiriu você pode ter feito a melhor formação paga com os melhores profissionais paga um carro zero por mês mas se você sai daquela formação de repente sem fazer o networking que você teve a oportunidade sem aplicar aquele conhecimento sem realmente se debruçar sobre o assunto e ver quais dúvidas você tem para aproveitar aquele tempo que você tem não vai adiantar de nada agora se você fez um curso gratuito da MLABS ou até pensando aqui a gente está falando de formação mas até mesmo a meta ela tem ali vários cursos para a formação dela e assim se você fizer direitinho estudar você com certeza vai sair melhor do que quando você começou o curso então assim não é sobre o quanto você vai pagar para quem você vai pagar mas sim também como que você aproveita aquele conteúdo que você que você está mas você pega esse exemplo da meta né teu blueprint lá que em teoria é de graça é que a certificação é paga então você paga mas o fato é existem formações melhores do que o blueprint que ensina as mesmas coisas por exemplo a parte de mídia paga então você vai lá sei lá comunidade Sobral você vai ter um nível muito maior do que o que o blueprint entrega até porque também não está enviesado então assim você vai ter tanta experiência o fórum você vai ter a discussão com outras pessoas e lá é pago então geralmente no pago você vai ter acesso a alguma coisa de maior qualidade e com profissionais que tem maior autoridade com uma experiência maior geralmente os mais baratos é a galera que está começando que não tem condições de pagar de cobrar caro então a gente tem que ter essa noção né mas também a gente não pode ser enganado achando que tudo que é caro é melhor então você tem que fazer o seu estudo aí exatamente tudo com equilíbrio não é mesmo exato e por falar sobre equilíbrio fala sobre o conhecimento nas mídias sociais tem uma coisa que tira o equilíbrio do social media que é esse negócio ah a mídia social vai mudar ai toda hora muda ai meu conhecimento o que eu sei agora não é mais importante amanhã você acha que o conhecimento sobre mídias sociais ele tem data de validade? mito ou verdade? é não vou falar do conhecimento que todo conhecimento ele sempre é bem vindo e vai gerar bagagem para você em qualquer estágio da sua vida então quanto mais conhecimento você tem maior repertório você tem mais colisão entre ideias você tem que são as sinapses para você poder ser mais criativo ou inovar então não tem data de validade isso agora o que tem data de validade sei lá o que funciona hoje talvez não funcione amanhã então essa sua capacidade de ser resiliente nas mídias sociais é verdadeira então porque as coisas mudam e a única certeza que a gente tem é que elas vão mudar então você tem que ser resiliente mas quando você entende os fundamentos e a lógica você fica menos crítico com relação a isso mas sim a gente tem mudanças que sim tem data de validade por formatos às vezes tem data de validade às vezes até mesmo algumas plataformas tem data de validade sim porque é cíclico né? é cíclico e a evolução toda ela é baseada na velocidade de conectividade que a gente tem então o próximo passo está muito claro em relação à realidade aumentada a realidade virtual o que significa que aquelas comunidades ou plataformas mais baseadas apenas em texto tem dados de validade as pessoas vão ficando cada vez mais imersivas e é imbatível a experiência que você tem nisso em relação a um IRC né? então assim tudo tem um ciclo de vida e isso é previsível e quando é previsível você consegue se antecipar ao que vai acontecer e não fica surpreso quando acontecer boa e pra gente encerrar já que nós falamos sobre né? as formações as possibilidades ali da área algumas dicas pro social media do futuro e se o cara ali que é social media quer num futuro ser generalista tem espaço pra ele? só vai ter espaço pra generalista aquele que já foi especialista em algumas áreas o generalista ele tem o generalista que passou em várias áreas como especialista ele vai se tornar um bom generalista e estrategista então o estrategista eu mesmo fui um profissional de planejamento estratégico e eu só consegui ser um bom profissional de planejamento estratégico e ganhar o reconhecimento do mercado em 2017 quando eu fui eleito o melhor profissional de planejamento estratégico porque eu tinha passado pela área de mídia pela área de criação pela área de planejamento em si que a gente fala de planejamento de comunicação de dados então assim eu tinha passado por todas as áreas em cada uma das áreas quando eu passei eu fui fundo e aí quando eu virei o generalista eu sabia orquestrar aquilo lá então eu sabia ser o é tipo o cara da orquestra sinfônica ele não manja de todos os sei lá de todos os instrumentos a ponto de saber se o cara tocou errado ele fala meu isso aqui tá errado você tá fazendo ah o que lá tá errado por quê? porque ele sabe não é o generalista assim que só estudou a coisa mais ampla né e nunca foi se aprofundou em nada então pra mim no futuro pra esse generalista ser de fato alguém que sobreviva ele tem que ter sido especialista em algumas coisas antes interessantíssimo boa bom e acho que é isso? é isso é isso pessoal that's it folks então ó podcast papo social media estamos na quarta temporada e esse foi o nosso papo pra você entender o futuro será que na quinta temporada a gente já vai ter profissionais especialistas? será que teremos quinta temporada? é verdade já deu um spoiler aqui será que você que é um profissional do futuro não estará aqui com a gente nessa bancada? quem sabe entrevistado né então vamos lá coloca aí pra gente o que você acha desse episódio o que você acha do futuro se você concorda ou não concorda porque a gente adora uma polêmica a gente vai fixar inclusive que não concordar mentira o Rafa dando trabalho pro pessoal do social list nem aqui gestão de comunidade muito bem turma até o próximo episódio valeu